Olá, você que está me assistindo na TV Com, na TV Votorantim, Despertar para a Vida. Hoje nós vamos falar sobre um baile de máscaras. Como é que deve ser um baile de máscaras, né? Um baile à fantasia, as pessoas com as suas máscaras, seus vestidos bonitos, suas roupas coloridas, seus penteados, suas perucas. Seria bonito, né? Uns vão de príncipe, princesas, reis, rainhas, odaliscas. Máscaras. Para que servem as máscaras? Claro, você vai me falar, para esconder o meu rosto, para não mostrar quem eu sou. Para causar um certo mistério, uma certa curiosidade de saber quem é, que tem aquela voz, mas está com a máscara, quem tem aqueles olhos, mas está com a máscara. Desfigurar a minha identidade. Aquele baile gostoso, no clube, na sua cidade. Terminou o baile, tiramos as máscaras. Tiramos a maquiagem, tiramos a fantasia, tiramos as nossas roupas e seguimos o nosso dia a dia. Com máscaras ou sem máscaras, o seu dia a dia? Interessante isso, né? Pensando de que maneira nós utilizamos essas máscaras. Será que durante o dia, durante a semana, durante o mês e durante os anos da sua vida, você não usa essas máscaras? Você não usa as máscaras para esconder, atrás de você, alguma coisa? Algum sentimento? Alguma situação? Alguma pessoa? Porque nós vivemos, nesse nosso dia a dia, com as pessoas, nos relacionando, trocando ideias, conhecendo, mantendo relacionamentos interpessoais. Mas será que nós somos verdadeiramente honestos conosco? Será que nós usamos máscaras para se esconder atrás de situações, atrás de pessoas? Será que nós assumimos a nossa beleza? Será que nós assumimos os nossos defeitos? Ou vivemos mascarados, esperando o baile da nossa vida terminar, para que depois nós possamos tirar? E quando tiramos? Será que todos os dias você vive mascarado? E no final do dia você tira essa máscara e você assume de frente, para o espelho, realmente quem você é? Nós temos pessoas, assim, com uma certa idade, que buscam a juventude eterna, buscam nos cosméticos, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, o rejuvenescimento com cremes, com loções, com injeções, com tratamentos, cirurgias plásticas. Só que tem uma coisa que não muda, sua data de nascimento. Só uma coisa não muda, sua mãe sempre vai lembrar da sua idade. É uma máscara. Vivemos nos mascarando, vivemos mascarados, praticamente todos os dias de nossa vida. Para esconder o quê? Situações? Para esconder o quê? Pessoas, sentimentos, fraquezas? Eu sou fraco? Você é fraco? Nós temos as nossas fraquezas. E por que não assumi-las? Por que não procurar melhorar essas fraquezas, ao invés de mascará-las? Porque quando você mascara, parece que passa, né? Te entorpece. Ah, não, amanhã eu vou acordar mascarado, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, eu vou buscar ser outro. Liberte-se dessas máscaras. Liberte-se dessas situações. Busque realmente quem você é, busque olhar-se no espelho e se aceitar. E se você não se aceitar, procure melhorar. Vai em busca de um melhoramento, vai em busca de um aperfeiçoamento, vai em busca do melhor, do melhor para você. Não o melhor do que dizem para você, não o melhor do que uma receita que te passam. O melhor que você quer que seja. O melhor está dentro de você. Vai em busca disso, para de buscar no outro, para de buscar nos médicos, nos psicólogos, busque dentro de você. Liberte-se dessa prisão, desse cárcere, que são as máscaras, que por alguns momentos, por alguns minutos, por algumas horas, dias, meses, até anos, podem te proteger. Mas depois, não. Acredite. É difícil tirar essa máscara? Com certeza, é difícil. É difícil para mim, é difícil para você, para qualquer um. mas após o momento que você retira essa máscara, você vai sentir o que é a vida. Sem medo, sem culpa, sem peso. Porque você não veio nessa vida para carregar peso, você não veio nessa vida para ser infeliz, você não veio nessa vida para viver mascarado. Você veio nessa vida para ser você, para ser feliz, para buscar o que de melhor você pode proporcionar a você mesmo. Sem querer agradar os outros, sem colocar máscaras para agradar os outros, sem colocar máscaras para agradar o seu chefe, sem colocar máscaras para crescer na vida. Seja você. Tire a máscara. Desmascare-se. Interessante essa palavra, né? Retire. Viva leve. Viva solto. Seja livre. Liberte-se de qualquer amarra que vier te incomodar. para que você possa ser completo contigo. Para que você possa enxergar a vida com os teus olhos. Para que você possa sentir a sua pele sem a máscara no rosto. Para que você possa sentir as feições do seu rosto. Todas as imperfeições e as perfeições que você tenha. Tire essa máscara. Que você será muito, muito mais feliz. No começo pode estranhar. No começo você vai se adaptar. Porque é difícil. Porque você está acostumado com ela. Mas jogue essa máscara. O baile acabou. E a vida vai continuar. Para mim, para você e para qualquer outro. Se você quiser falar comigo, aqui embaixo, está passando um e-mail. Entre em contato. Que nós falaremos e abordaremos o tema que você quiser. Despertar para a vida. Comigo. E... Até mais. Até mais.